Gema Pelesté, Jabita Macapá e Gê Duzon. Olá, meu nome é Ananda Marieta, eu tenho 22 anos, sou nascida em Salvador, mas moro em Aracaju. Eu sou o Iano, eu tenho 20 anos e sou de Boa Vista, Roraima. Eu trabalhei na... na criação do conto e tomatampinã no fundo do oceano. De 80% a 85% de toda a renda daquelas pessoas que moram nessa cidade está ligada ao pescado. Hoje o meu projeto especificamente trata de mulheres, marisqueiras, que são mulheres que vivem do mangue e do pescado que é o aratu. São mulheres pretas, fortes e que vivem a partir disso. Jovens, ele é uma iniciativa com foco na preservação dos rios e do oceano. E eu venho de um bairro lá de Boa Vista, que é rodeado por lagos e garapés, que consequentemente chegam aos rios do meu estado. E como esses rios, esses lagos, eles não estão sendo preservados, o meu projeto, ele tem uma iniciativa de preservar esses lagos para consequentemente nós preservarmos os rios da Amazônia. A gente aprendeu a não jogar lixo no mar, porque as baleias, os peixes, penso que é que é algum alimento. Elas comem, elas ficam poluídas e fazem mal tanto para os humanos e tanto para os animais. Apesar de eles serem classificados como áreas de preservação permanente, tem moradias irregulares, improvisadas ao redor. Isso é uma consequência do racismo ambiental que a gente vive dentro das periferias e da falta de políticas públicas habitacionais e educacionais que fazem com que pessoas em vulnerabilidade social permaneçam morando nessas áreas e tendo esses lugares como única saída. O projeto visa diagnosticar de uma forma participativa todos os problemas encontrados por elas na execução do trabalho no mangue e solucionar esses problemas. O meu projeto vai dar boas práticas de processamento, beneficiamento, pesca sustentável e controle de uma produção, formando uma cooperativa e assim fazendo com que a funcionalidade do estoque pesqueiro do Aratu continue financiando a vida dessas mulheres.